Em toda a festa julina não pode faltar comidas típicas, a exemplo da pipoca, do pastel, espetinho. Outro detalhe, as danças. O desfile caipira, cada dupla trouxe para o público a sua história. Vários tipos de jogos, entre eles a pescaria. A boca do palhaço, a argola, a cama elástica, tem até fliperama aqui para o pessoal. E muita comida típica de festa junina. O evento contou com a presença dos alunos, familiares. Nossa expectativa era essa, era criar uma festa grande, uma festa com a participação de todos os alunos. E para nós é muito surpreendente ver os alunos ajudando a organizar a festa. Inclusive, a comida que vocês veem aqui hoje, o pessoal não está, mas ano que vem, os pais ajudaram a fazer, os pais meteram a mão na massa. Então, para nós é muito gratificante ver a família retornando ao seio da escola. Foi o primeiro Arraiá do 6º Colégio da Polícia Militar. Inclusive, é um dia marcante para a PM em Pato Branco, que é o aniversário do batalhão aqui de Pato Branco. Nós tivemos a grata honra de fazer essa festa e, como vocês podem observar, muita gente aproveitando, muita gente curtindo. Um dia lindo e maravilhoso que São Pedro nos proporcionou hoje. Então, fica aí o convite para o ano que vem agora, né? Só no ano que vem e, com certeza, vai se tornar uma festa tradicional na nossa cidade. O look da Festa Julina é um espetáculo à parte. Não era um detalhe exigido para participar do evento. Obrigatório? Não. Alguns vieram completos, outros não. Quem não tinha roupa caipira que nem eu, veio assim, meio trajado, meio piochado. Mas pode observar que a grande maioria entrou no clima da festa. E para o ano que vem, vai arrumar esse look caipira total? Vamos tentar arrumar. Estou aceitando patrocínio por uma camisinha caipira, hein? Quem quiser, é só me chamar.